A vereadora Estela Almagro presidiu com representantes de diversas localidades do país o projeto, a iniciativa que discute a Escola do Parlamento, uma instituição que já tem em vários municípios do Brasil, inclusive no Senado Federal, para que isso possa ser encaminhado aqui em Bauru. Primeiro, para o público da Rádio e TV Câmara entender essa questão da iniciativa do ponto de vista da Constituição e do objetivo desta medida. Exatamente. Acho que a palavra-chave para nós tocarmos essa iniciativa aqui é conhecimento. E o conhecimento é libertador para os vereadores, sobretudo aqueles de primeiro mandato que já não tinham experiência com os mecanismos aqui de controle social, com os instrumentos com os quais os vereadores vão se deparar durante o mandato, mas também pensando nos servidores, pensando na população, porque as escolas de parlamento são instrumentos também utilizados pela população. Pensando nos conselhos municipais, que por vezes não sabem as leis que os criaram e os poderes que têm e os direitos que podem usufruir para exercer plenamente esse papel de controle social, é que nós passamos a pesquisar isso nos últimos seis meses e ligamos, conversamos com diversas escolas do parlamento, Brasil afora. Minas e São Paulo são os estados que mais têm iniciativas de escola do parlamento, mas em todos os estados do Brasil há iniciativas. E é muito importante que Bauru, uma cidade, pelo seu tamanho, pelo número de conselhos, pelo número de parlamentares e pelos temas complexos da cidade, que nós possamos ter essa iniciativa. Mas que seja uma vontade do coletivo da Câmara Municipal, é importante que seja um instrumento que permaneça, em que pese a nossa iniciativa enquanto mandato em trazer o tema, mas é importante que seja construído esse consenso, por isso a audiência pública, para que os vereadores entendam como funciona, onde já existe. Gostei da participação, foi importante a participação dos vereadores que aqui tiveram, as perguntas que fizeram, a colaboração de pessoas que são grandes nomes dessa iniciativa nacional, como Florian Madruga, por exemplo, que há 50 anos trabalha, apesar de funcionar aposentado do Senado, mas trabalha incansavelmente pela implantação dessas escolas Brasil afora. Bauru precisa, a Câmara Municipal de Bauru precisa. Vai ser muito importante que a gente possa avançar nos próximos dias. Nós visitaremos algumas cidades, pretendo estar em Brasília visitando essa, que é a sede da Associação Brasileira de Escolas Legislativo. A Câmara Federal tem, o Senado tem e a sede da Abel está em Brasília. E também algumas cidades do Estado de São Paulo, para que nós possamos, nessas experiências de mais tempo e pioneiras, trazer para cá um primeiro projeto de resolução e também as perspectivas de um regimento interno dessa escola, para que realmente ela dê fruto. Nesse caso você tem várias vertentes de possibilidades de troca de informações e de capacitação, entre servidores dessas instituições, entre os próprios representantes populares eleitos pelo voto, e também entre as casas. E aqui a comunidade, que muitos que têm os seus afazeres não conhecem, nem têm tempo de ter troca de informação ou a quem recorrer para conhecer essas instituições e suas regras. Exatamente. Você aproxima o povo da Câmara Municipal e aproxima a Câmara Municipal e os parlamentares de temas que são muito caros e importantes para a população. Eu citei aqui por vários momentos na audiência pública, dois temas que a mim particularmente preocupam, e que são temas que já estão atrasados e devem chegar ao Legislativo esse ano. Que é a lei de uso e ocupação de sólido e o plano diretor. São instrumentos complexos, que têm legislação específica. E nem todos estão familiarizados com esse instrumento. Então, termos esse trabalho de formação com os nossos pares, termos essa possibilidade de diálogo com os conselhos que devem interagir com o Parlamento. Aliás, eu tenho essa preocupação também de que a gente possa aproximar mais o trabalho combativo que os conselheiros das mais diversas áreas exercem o seu controle social lá dentro dos conselhos e o trabalho dos vereadores aqui dentro. A escola do Parlamento pode aproximar essas ações, porque muitas questões que passam em conselhos acabam chegando aqui numa avaliação mais crítica, mais segura, numa peneira mais fina. haveria instrumentos para que os próprios conselheiros não permitissem que esses projetos e essas questões chegassem aqui. A área da saúde é uma delas, a educação também. E aí a gente vai conseguindo fazer aquele debate que, para mim, é muito importante do poder, que é a questão do rito, do procedimento. E, para que haja rito e procedimento, as pessoas precisam entender o papel do Executivo, o papel do Legislativo, o papel do controle social. E, sem informação, você não consegue ter êxito nisso. Obrigado, vereadora Estela Almagro. A íntegra da audiência pública da Escola do Parlamento está disponível para você pela TV Câmara, na página do YouTube. É só clicar em vídeos.